Estamos aqui na Escola Municipal Senhora Santana com um grupo de alunos da educação de jovens e adultos. E o Ailton, que fez esse trabalho junto com Clarice e José Palfírio, vai falar um pouco sobre esse trabalho, sobre a flora, fauna, lixo e poluição. E aí, Ailton? Eu peço para não poluir as nascentes do nosso manancial. Clarice, o que você diz sobre o meio ambiente? Não poluir muito a cidade que a gente mora, porque a gente respirar, tem que respirar o apoio. Certo. E o José Palfírio, o que faz? Fala sobre esse trabalho. Bom, né, como vocês viram, a gente já fez o trabalho aqui, falando sobre o meio ambiente. O que eu quero pedir, que nós temos que tratar do nosso meio ambiente, vamos cuidar, vamos tratar de não poluir, vamos todos juntos comparar. Obrigado. Isso é a Escola Santana na preservação do meio ambiente.